Música Somos a que eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem Maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Pois que o Senhor Pois que o Senhor é meu bem Maior Faz um milagre em mim 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 Amém Amém Glória a Deus E aí Camarão Aperta, aperta, aperta Aperta com força Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto